É linda essa peça, não é? Da Ideal Design. Agora olha a sala de jantar aqui em cima. Gente, é difícil até pra escolher qual a peça mais bonita, porque são tantas, Celso. Eu chego aqui e fico enlouquecida nessa loja. É uma coisa bonita. Fico em dúvida o que mostrar, porque a gente tem tudo, desde o sofá, desde a linha clássica, até o seu sítio, a linha moderna, passando por sofá, sala de jantar, cama, só pra você ter uma ideia, nós temos mais de 40 modelos de cama. São 300 metros aqui pra você vir se divertir. Se divertir mesmo, viu? Até porque ele vai facilitar o pagamento em quantas vezes? Olha, no mínimo em 4 vezes. É isso aí. Aí o resto você é só se pedir. Telefone da Ideal Design. 542-2539. Aqui no Shopping Móveis Moema. Estamos te esperando.